O dia estava ótimo para uma boa corrida, faziam apenas 17 graus na capital. Nesse clima ameno aconteceu a 11ª corrida de rua Largue o Cigarro Correndo, que incentiva pessoas a pararem de fumar. O Gilmar fumou por 19 anos, começou por influência dos amigos. Mas quando o filho nasceu, vieram as consequências do tabagismo. No início que a gente começou a fumar, era adolescente, então a gente começou a usar o cigarro como uma companhia, uma diversão, e essa diversão acabou virando um vício, que no final da história foi canseira para poder livrar disso aí. A corrida e o exercício físico não deixaram ele voltar para o vício. A partir do momento que eu comecei a praticar a corrida, aí já veio até o arrependimento. Por que eu iniciei a fumar um dia? Porque hoje eu estou tendo mais dificuldade no início. Hoje, graças a Deus, eu me sinto muito bem, muito bem melhor. E cigarro na minha vida, se depender de mim, eu não queria nem lembrar que fumei um dia. Desta vez, a corrida foi realizada pela Sociedade Goiana de Pneumologia e o Oram Business. Parceria que deu certo. Teve o primeiro ano, ano passado, e esse já foi o segundo ano que só melhorou, teve um ramp-up aí, o pessoal aderindo mais, engajando. Quer dizer, e a pegada do prédio, né? Saúde, então isso aí é bom, acho que todo mundo ganha e incentiva. Foi uma iniciativa, na época, o presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia, o doutor Marcelo Rabarre, achou por bem a gente trazer à população essa questão do tabagismo, já há anos atrás, dos malefícios do cigarro, da importância de deixar de fumar, e nada como aliar um hábito saudável a outro, que é deixar de fumar. A largada aconteceu pontualmente, às sete horas da manhã, com cerca de mil participantes. Foi, sur, e começou a vir! Assim como nos outros anos, a corrida teve dois trajetos, um com cinco e outro com dez quilômetros. O tabagismo mata mais de oito milhões de pessoas em todo o planeta, mas o fumante não prejudica só ele, mas também as pessoas que estão em volta. O tabagismo passivo ficou bem estabelecido, né? Pessoas que convivem com quem fuma, acabam inalando a fumaça do cigarro, e até esse cigarro eletrônico agora, que parece que não tem fumaça, mas tem, até as pessoas que estão perto, acaba sendo prejudicial, né? E esse cigarro eletrônico atual, diferente do outro, ele tem algumas doenças que são agudas, né? A pessoa acaba tendo uma pneumonia aguda pelo uso do cigarro eletrônico. O Cássio é porteiro e descobriu a corrida há 18 anos, onde ele morava lá no Tocantins. Ele foi o primeiro a concluir o percurso de cinco quilômetros. Eu vim fazer essa prova aí como um treino ritmado, deu certo, eu corri com a galera e fiz a festa aí com eles. Em seguida, chegou a vencedora da categoria feminina nos cinco quilômetros. Eu perdi uma filha recentemente, e aí pra não entrar em depressão, falei, comecei correndo. E tô aí hoje, não tenho prazo pra terminar. Alguns minutos depois, o primeiro colocado dos 10 quilômetros, a largada logo cedo, ajudou. Tô aqui pra incentivar e ajudar, independente de qualquer circunstância, o ambiente e aonde a gente estiver. Primeiramente, tem que ter humildade, companheirismo e paciência, que tudo dá certo. E a primeira mulher a concluir o circuito de 10 quilômetros foi a Cris. Foi um percurso difícil, começou com descida, depois só subida, mas foi muito boa. Você nunca fumou, mas veio pra incentivar as pessoas. Não, nunca fumei. Meus pais eram fumantes, graças a Deus pararam. E eu acho importante incentivar a questão de largar o cigarro. Esgotados pelo cansaço físico, mas com uma missão cumprida, essa turma aproveitou até pra fazer uma massagem relaxante. Todo mundo ganhou medalha e os primeiros colocados de cada categoria receberam um troféu. A campanha contra o cigarro não termina neste domingo. No próximo dia 29 de agosto, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Fumo. E todo mundo por aqui tem um recado pra você em casa, que ainda não largou o cigarro correndo. Tirar o vício por uma virtude, né? Aproveita essa oportunidade aí, fica a dica, de que você pode, ao invés de acender o cigarro eletrônico, botar um tênis e dar uma volta e começa caminhando, que daqui a pouco você vai estar correndo aqui com a gente. Venha praticar um esporte que com certeza vai te incentivar a largar esse vício mais rápido. e especial, vem pra corrida de rua, porque é um ambiente gostoso, aonde você chega, raramente você vê um fumante. Então, pra você que tem o vício e tá tentando largar, esse é o lugar.